Ou assistir o Sabatário React sem estar inscrito é sacanagem, hein? Se inscreva no canal. Se você estava procurando um bom motivo para coringar igual o Salvatore fez, eu acho que finalmente você tem um bom motivo. Fizeram a segunda temporada de Velma. Olha só que notícia boa para nós, não é, gente? Que notícia boa. Claro que vai falar a história em um vídeo 20 e 7 minutos. Vamos lá ver a história da segunda temporada de Velma. Nossa, eu estou tão feliz que este desenho voltou. Estou tão feliz mesmo. Gente, vamos dar aquele play. Já está na tela o meu primo, não é? O meu primo já está na tela. Vamos ver se você coringa desta vez. Eu já coringuei faz tempo. Eu já coringuei faz tempo. Agora é a sua vez de coringar, irmão. Vamos lá para a segunda temporada de Velma com o Clark. 3, 2, 1, play. Clark lançou a segunda temporada de Velma. Clark, agora não. Clark, Scooby-Doo. Clark não vai falar sobre Velma? Ah, Scooby-Doo é diferente, hein? Calma, amigo. Já entendi que eu virei meio que um porta-voz de Scooby-Doo. Aliás, o Arner me patrocina. E qualquer grande produção, por pior que ela seja, dessa franquia, você espera ver aqui. Então, por pior que esteja, cá estou eu cumprindo a minha obrigação. Ah, que legal. Let's go. Então só vem. Chega mais. Vem cá. Anteriormente no universo de Velma. Vem cá, por que o Fred mataria a Brenda só por tirar uma fotinha dele no banheiro? Por que não? Se eu fosse um branco rico, eu matava todo mundo e ainda saí lhesa. O Fred é só... Caralho, gente. Oh, oh. Vê aí se o Margin está no escritório. Eu acho que não. Hoje ele está de folga, né? É o quê? Hoje ele está... É, exato. Hoje ele está de folga. Hoje o Margin está de folga, gente. Então nós está seguros. Não vai haver gritos aqui. Não vai haver xingamento. O que? O Fred é só um branco rico de... Bom argumento, cara. Cada vez que eu quiser provar que alguém é um criminoso, eu vou dizer. Ele é um branco de pinto pequeno. Licença. Eu tenho que achar minha mãe desaparecida. X9. X9. Branca, rica, privilegiada. Branca, rica, privilegiada. Acho que também era só mais... Um burguês privilegiado capaz de matar alguém só porque tem um pequeno. Agora me melhor... As palminhas no fim. ... capaz de matar alguém só porque tem um pequeno. Agora a minha melhor pista não deu em nada e o Fred provavelmente é inocente. Ah, mas não dá até um gostinho ver um branco rico se é condenado injustamente uma vez. Quer dizer... Não é possível, cara. Eu já tinha esquecido que era tantas vezes eles usarem isso como argumento, né? Ela brincava de deusa. Arrancava cérebros. Isso é coisa de gente branca. Arrancar cérebro é coisa de gente branca. Está aí uma... Para quem não sabia, eu faço toda a quinta-feira. Toda a quinta-feira? Não consigo imaginar como seria ter problemas com o meu papaizinho. Jura? Mesmo que ele tenha praticamente te ensinado a ser um beta? Pera, como é que é? Agora usou vocabulário legal. O meu pai não é beta. É beta sim. Eu sou redpill. Peraí. Redpill, mano. Olhar só ainda... Aqui é redpill, velho. Você não está vendo pelo meu cabelo? Redpill, mano. Acompanhada? Legal. O festival da bruma não é só perigoso. É machista também. Isso aí, habla mesmo, mano. Tá bom, meu filho. Não precisa desse namespace todo para se apresentar. Exatamente. Eu hablo mesmo, tá, querido? Habla, mano. Basquete no microfone. Basquete no microfone. Tudo comediante antes de nascer o TikTok. Habla mesmo, mano. Esse branco hétero rico. Porra! Porra, se ela souber ainda que eu sou europeu, ainda por cima... Aí eu quero ver como é que é, mano. Mano, branco, hétero, europeu. Aí lascou. Aí é o diabo. Várias páginas pegaram esse vídeo que eu fiz, publicaram em suas respectivas páginas, ganharam milhões de visualizações com isso, não me deram o mínimo de crédito e tudo bem. Depois, depois. Não me importo tanto, mas se for usar alguma coisa dessa vez, fala que foi eu que fiz. Pelo menos isso. Agradecido, hein? Gente, o filho é do Clark. Para quem não sabe, ele é o Clark. Ele tem um canal chamado Clark e eu estou reagindo ao Clark. Link na descrição. Na história, na primeira temporada, Velma beijou o Daphne que beijou o Fred e foi coisa de sapatão pra lá, gay pra cá, nada contra, mas foi uma mistureba total de personagens. Caralho, que cheiro de não pica. Caralho, que cheiro de não pica. Personagens que, inclusive, característicamente, não sei nem se essa palavra existe, nem se parecem com os personagens do desenho original. Mas isso não importa. O nome da série é Velma e não Scooby. E a gente se morre de raiva, mas é melhor aceitar que dói menos. Enfim. Na primeira temporada, alguém estava matando mulheres gostosas. Mas, porém, descobrimos no fim que matavam o corpo, mas o cérebro não. Ou seja... Hoje, porque o cérebro da mulher é o que mais conta. Os cérebros estão vivos. Quem estava fazendo isso era a mamãe do Fred. E o plano era pegar o cérebro de uma garota apta, uma adolescente mais inteligente que ele, pra colocar na cabeça dele, porque, basicamente, o Fred era muito idiota e panaca pra assumir a empresa da família. Família. Faltou até A. Isso. Sim. A mulher teve a ideia de colocar o cérebro de adolescentes mulheres na cabeça do filho homem dela. Eu acho que ia funcionar. Ninguém aqui pensa como uma pessoa normal ou age como um ser humano normal. Seria aquela coisa, não é? Eu não nasci gay, a culpa é da minha mãe, que botou o cérebro de uma fêmea na minha cabeça. Tanto é que a mamãe maluca, psicopata, louca e burra do Fred, morre esmagada por uma pedra e a Velma comemora dizendo, ha, 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 dancinha do Tik Tok. Sim, ela literalmente diz isso. Ela literalmente diz dancinha do Tik Tok. A coisa é que, pelo que parece, as coisas terminaram bem, mas no final da temporada parece que terminaram mal porque alguém assassinou um policial xerife homem. E agora então sim, seguimos para a Velma temporada 2. Porém, antes, 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 cara, sério, se liga, já pensou em ver Velma numa sala de cinema dentro da tua casa? É claro que não, porra, Scooby-Doo, vai tomar no cu. Bom, espero que não, não veja a Velma nesse projetor, a série é tão ruim que nem o projetor deixa ela boa. Mas se liga, se liga, fica ligado, porque hoje tô aqui pra te apresentar esse super, ultra mega projetor de tela, onde só de conectar no HDMI, num cabo USB, no teu celular, até numa calculadora, tu só aponta um negócio pra tua parede, ajusta, dá o zoom e deixa as cores do jeito que tu quer. Que legal, mano, vou usar pras minhas aulas, que eu sou professor, né? Essa coisa que o professor usa. Na era, hoje eu tô te oferecendo um cinema em casa, e não só um cinema. Já pensou em ver meus vídeos numa tela de cinema? Eu ficaria com vergonha, mas se você gosta de mim, acho que ia gostar de ver. Já pensou em juntar os amigos e do nada puxar esse projetor e meter um telão de cine pra todo mundo curtir alguma parada? Enfim, hoje eu não tô pra brincadeira, e novamente em parceria com a loja Preço de Noiado. Meu Deus, tá aí uma loja que eu nunca tinha visto. Repito, por que Preço de Noiado? Porque eles vendem as coisas a preço de noia, esse projetor que não tô mentindo, em várias lojas tá por mais de 800, 900, até mil numa casa Bahia da vida? Tá na minha mão, pô? Bom, não te direi o preço agora, porque eu... Ah, isso é sacanagem, hein? O link do projetor tá na descrição e comentário fixado. Meu pau na sua mão. Mas tens o meu selo de qualidade e confiança, um preço altamente atrativo, porém não vai durar pra muito tempo, porque os caras só tem em estoque 97 peças, então corram. Tá bom. Eu mesmo já... Eu quero ver Velma, nunca pensei em dizer esta frase. Garanti o meu e nem tô de piada, então aproveita, cara. Faz um story vendo um vídeo meu no telão que eu te respondo com muito orgulho. Tamo junto, seguimos. A série começa três semanas depois dos acontecimentos da temporada passada e seguimos a história de Velma, que ainda brilha os olhinhos quando vê a Daphne. Ha, 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 ha. Velma bissexual, pan-americana, não binária. Perdão, pessoal, eu não falo isso com a intenção de magoar, é só porque sou leigo e brincalhão. Vamos lá. Ah, cê tá lascado. Mentira, cê não tá lascado. Sabe por quê? Porque cê não é o salvatório. ...levar esse vídeo na esportiva, ok? Quando fica sabendo que um xerife morreu, a Velma pede pra abrir o caixão da mãe do Fred pra ver se ela morreu mesmo. Mas as mamãs da Daphne falam que não e graças a Deus porque eu ia ficar muito bravo se na primeira cena da temporada essa adolescente chata tivesse moral com a polícia pra abrir a cova dos outros. A boa do Fred é que agora ele investiga crimes em sua van e é católico. Sim, coloca católico na lista de características do Fred agora. Não, não é possível. Aí não. Agora o personagem dele vai ofender o catolicismo. Não, calma. Ai, vai, 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 coringa. Ele vira meio que uma espécie de padre e de verdade ofende o catolicismo várias e várias vezes. Vai ver, religião faz bem pra você. Talvez, mas se quiser se pegar pra sacanear a Velma, eu também tô topando. Hein? Em determinado momento... Pariu, velho, na moral, é? Aqui conhecemos Zember, uma menina... Pra que eu não saiba, eu sou católico, tá? Mas enfim, vamos... Vamos coringar aqui. Em determinado momento, aqui conhecemos Zember, uma menina emocis, não binária e esquisita, que se mudou pra ir com sua mamãe gótica e esquisita que pasmem. Disse que há muitos e muitos anos atrás fazia parte de uma banda chamada Hex Girls. Ou seja, isso não vai ser aprofundado, muito provavelmente, mas se você é fã dessa franquia, já sabem o que quiseram referenciar aqui. Já o... Não, não sei. Ó, viu, meio que tá se sentindo culpado pela morte da mãe do Fred. Então ele tá vendo o fantasma do Fred e da mãe do Fred, tá fingindo que tá fumando muita maconha, que aliás é dada a ele pelo próprio pai, que é o maior maconheiro que eu já vi na vida e olha que eu conheço muita gente. Você tem que se perdoar e o mais importante, fumar toda aquela maconha que eu te dei. E bom, sim... Não é possível, cara, mas não é possível que esta... que esta série faz propósito pra... pra acertar em... Sinceramente, não sei o que achar disso, mas ele tá esquisito. Esquisito e comendo demais porque além de tá fumando muito, quer dizer, fingindo que tá fumando muito, sempre que ele come o fantasma assassino do Fred ou da mãe do Fred some. Oxi. Como ninguém quer deixar a Velma abrir o caixão da mãe do Fred legalmente? Ela vai abrir legalmente. Porém, lá é atacada por alguém e esse alguém é nada mais, nada menos, nada mais que aparentemente o próprio Nóvel. Oxi. Como já mencionado antes, a Velma gosta da Daphne e se humilha bastante por ela. E quando a Daphne finalmente decide dar uma chance, a Velma, ela fala... O que eu mais queria era ficar com a Daphne e agora que eu consegui, tem alguma coisa errada. Você quer... Sabe o que é que você tá errado? Eu acho é que... Não, calma. É muito é dar esse seu... Bom... O que eu mais queria era ficar com a Daphne e agora que eu consegui, tem alguma coisa errada. Você quer muito é dar esse seu... Bom... Em determinado momento, descobrimos que sim, foi o Nóvel que tava no cemitério. Por quê? Porque ele também queria saber se a mamãe do Fred tava viva pra ver se se livraria da culpa e parava de ser assombrado pelo panzasma da mãe do Fred. Mas por que ele atacou a Velma? Aí é que está. Ele diz que não foi ele. Foi outra pessoa. Hã? A investigar tudo isso, meio que sem querer, a gangue do Scooby sem o Scooby se juntam e o Fred... A gangue do Scooby sem o Scooby. É de que até essa altura tava... Porra Scooby-Doo, cadê você? Tá resolvendo mistérios com dois cachorros. Manda a primeira piada barra referência boa da série até então depois que os cachorros rasgam a prova. Tô entendendo tudo o que tá acontecendo. Acabou sobrando pro professor S. Esse professor de biologia que a mãe da Velma é afim de dar, consegue... Eu não tô entendendo é nada. ...dar e diz que o cara comeu ela tão bem que é impossível ele ser o assassino. Ah, quem transa bem nunca vai ser um criminoso? Porra, gente, então nunca vão poder prender eu, mano. Caralho, que cheiro de pica, véi. Caralho, que cheiro de pica. Cheiro bom de pica. Ah, moleque. Ah, moleque. Claro, se eu transo bem, eu automaticamente tô livre de cometer crimes. É impossível ele ser o assassino. Claro, se eu transo bem, eu automaticamente tô livre de cometer crimes. É, essa lógica e quem sabe o que mais eu aprovo. Professor S. que inclusive é esquisitíssimo e acaba supostamente... Digo supostamente porque não vi corpo algum, acaba sendo morto. Quando ficam sabendo que o professor S... Olha o cérebro, Blush. Meu, Velma fica mais desconfiada ainda de que a mãe do Fred está mesmo viva. E aqui você vai entrando no clima, vai começando a achar o mistério da série interessante quando do nada um dos personagens principais para pra fazer isso. Eu só queria saber se quer dar um rolezinho qualquer hora. Sim, o salsicha dando em cima de um cérebro. E depois a cérebro, em outro episódio, fala em transar com ele. Transar com o cérebro? Tô doido pra acabar com essas alucinações. Tudo bem. Então, o jeito vai ser te ajudar a se curar. E torce pra eu ainda querer trepar com você depois que passarem os traumas. Caralho, é que eles usaram a palavra trepar mesmo. Mano, eu não sei como é que seria transar com o cérebro. Eu já transei com muita mina que não tem cérebro. Mas... Mentira, tô zoando. Oh, Deus, me perdoa. Tô só trabalhando aqui, tá ok? Você sabe que este é o meu trabalho. Deixa eu... Tô só trabalhando. Questionamentos, mas isso e toda essa série é muito, muito, muito esquisita. Esquisita, sigo. A coisa é que a Velma fica no pé do Fred e, em determinado momento, ela consegue com ele a foto de um fantasma. Ui, que medo. É. Então, eles investigam aqui e ali e descobrem que quem tem essa fantasia de fantasma é o Norvio. Por quê? Bom, quem sabe? O que sei é que Velma e Fred vão até o Norvio. Chegando lá, ele diz que não matou ninguém e começa a alucinar com a mãe do Fred. De novo. E diga-se de passagem, apesar da trama ser ruim, a animação dessa série é muito bonita. Ih, no olho. Quando você come alguma coisa, ele fica mais calmo. Então, explica que sim, se vestiu de fantasma pra roubar os papéis do xerife naquele dia, mas não matou o velho. Velma aceita essa conversa e acredita nele, enquanto o Fred não. Mas, mesmo assim, os dois vão embora e do outro lado dá certo. Mas, Velma acreditou nele porque ele não é branco. Se eu fosse branco... ...tade, Daphne e Ember, dentro de um necrotério que eu não sei como elas entraram, acabam achando os corpos tanto do xerife quanto do professor S. Ah, e detalhe, os corpos estão sem os pintos. E por fa... Oxe! Tiraram a melhor parte. ...falar em pinto, qual o tamanho do seu... Não, tô brincando. Trinta e sete. ...falar em pinto, o pai do Fred passa o dele na mãe da Velma. É, e o que isso importa? Bom, para mim, nada. Por mim, eu nem estaria assistindo isso. Estaria agora com o meu querido projetor numa tela imensa. Assistindo o quê? Ben 10. Eu ia estar no céu. Aliás, link desse projeto... Ben 10 é legal, mano. Ben 10 é a coisa... É a maior ironia do Salvatore React. Não a maior, mas uma das maiores. De eu comecei a gostar de Ben 10 este ano, velho. 2024 foi o ano que o Salvatore virou o Coringa e começou a gostar de Ben 10. Estou na descrição. Não esquece. Ou esquece, fica aí. Na verdade, eu virei o Coringa em dezembro. Perdendo tempo que já, já acaba. Problema é seu. Essa série está me deixando estressado. Oi, primo. A coisa é que a Velma fica bolada com isso porque ela não quer que a mãe dela seja pega por um branco rico e privilegiado. É isso aí, mano. Envolve com bandido que é melhor, mamãe. É isso aí. Inclusive, nessa parte da série, tem uma piada que a dublagem brasileira faz e pela dublagem BR, ela fica boa. Tá. Se eu ganhar a Feira de Ciências, cê larga o William e promete que não pega mais gente rica. Só se aquele ator, o Kaon Raymond, for rico. E a piada em si não é boa. A adaptação de dublagem é, enfim. Esquecendo que tem... Não. Tem um assassino à solta, todo mundo começa a agir como se nada e a série passa a ser dividida entre a Velma tendo vida de rica porque agora a mamãe dela tá com um cara rico, o Salsicha tentando limpar a mente dele das alucinações e a Daphne fazendo macumba, ocultismo. Bom, espero que eu não tenha assistido ofensivo com ninguém com essa menina esquisita aí. Tramas interessantíssimas. Tá legal de assistir, hein? Quando é que acaba? Ainda falta, né? Ah, do nada chega uma Feira de Ciências na escola e cada um faz uma coisa. O Fred ensina como usar uma torradeira, a Daphne faz umas macumbas esquisitas, o Salsicha queima o próprio cérebro se livrando assim das alucinações. Bom, pelo menos é isso que ele acha. Mas quem acaba ganhando mesmo a Feira é a Velma. Por quê? Bom, porque é o nome dela que dá título à série porque o pai do Fred comprou a Feira pra ela ganhar. Mas ela diz que não aceita o prêmio, até porque ela não fez nada, que não é bom ser rica desse jeito. Ah, dá o dinheiro pra mim, Velma, então. E assim ela dá o prêmio pro Fred. O problema... Foda-se, mas, mano, desculpa eu falar o que tá na minha alma, mas foda-se. Que se foda essa Feira de Ciências, que se foda a Velma, que se foda isso tudo, velho. O problema, além dessa série ser o próprio problema e ter um assassino à solta... É que o problema, além dessa série ser o próprio problema e ter um assassino à solta... É que ao fritar o cérebro, o Nóvel parou de ter alucinações, mas perdeu a parte da empatia do cérebro. Oh, isso é legal. Ele fica desse jeito aqui. E fumar maconha é coisa de otário. Nóvel, a ciência tá mexendo com você. Retira o que disse. Porra, pera, ele falou fumar maconha é coisa de otário, não tá errado? Não, o que, seu otário? De qualquer forma, as coisas seguem e por andar muito com a índia, a Daphne acabou indo mais pra turma dela e tornou-se uma suposta bruxa. Cadê o católico? Agora eu não tô zoando, cadê o católico? E por causa de uma... Chamei o Fred! ...que rolou na Feira de Ciências, o pai do Salsicha, que é coordenador barra psicólogo na escola, colocou todos os nossos queridos personagens principais numa detenção na biblioteca. Então eles têm lá umas conversas onde referenciam o mesmíssimo Clube dos Cinco. Meu pai tava certo. Ah, não. Você não fez isso. Eu fiz sim. Isso aqui é o Clube dos Cinco, bebê. Aliás, se não viste Clube dos Cinco, comente. Traz aí, Clark, um review sobre Clube dos Cinco. Eu acho que eu já... Eu conheço. A coisa é que nessa biblioteca, o Nóvil volta a alucinar e a menina da bruxa diz, Nóvil, você não tá alucinando. Eu acho que você realmente tá vendo um fantasma. Então... Nunca acreditem na mina emo esquisita, tá ok? Ele se juro. Ela vai falar pra vocês que o vosso pau é grande o suficiente, mas depois na amiga dizem que ela falou que o seu pau é pequeno. E aí publicam uma foto do seu pau no grupo dos emo, dizendo que é muito pequeno. Nunca acreditem na emo, tá ok? Então, e mesmo sem alguns concordarem tanto com... Principalmente nunca mando nude pra uma emo, dizendo pra ela não partilhar. Ela vai dizer, eu não vou partilhar com ninguém, mas depois vai estar no grupo dos emo. Uma velma que acha que tudo isso é balela, eles decidem fazer uma sessão espírita, uma evocação de espíritos. Quê? Cadê o Fred? Você não falou que ia ter um católico na história? Cadê o Fred? Então lá rolam muitíssimos diálogos ruins? Eles tentam invocar um espírito com a música da bi... Fred, você não pode estar aí, meu querido? Beyoncé, porque foda-se. Todo mundo conhece aquela música da Beyoncé Hunter, né? Eu conheço uma música da Beyoncé. As luzes começam a piscar uma espécie de tempestade e começa no meio da biblioteca, porém, entretanto, todavia, tudo isso para e a velma diz que foi tudo uma armação da Ember. Então alguns acreditam, outros não. A velma briga com a Daphne pela Ember e as coisas seguem. Como se não tivesse gente morrendo, a maior preocupação da velma aqui é sobre como está o relacionamento dela com a Daphne. Ela quer... É xereca! Xereca! Mano, temos alguma coisa em comum com a velma, né, mano? Caralho, que cheiro de pica, mano. Porque elas estão namorando, mas parece que não estão namorando, mas estão namorando. Eu estou mais coringa do que o normal neste vídeo, não é? Porque é a única maneira de tancar velma. Desculpem, gente. Vamos continuar. Então a preocupação é essa, até que, bum, mais duas pessoas são assassinadas. Aquela ali já estava morta há muito tempo. Não era o que trabalhava no necrotório? Necrotério? Necrotório? Lesistas esquisitos que trabalhavam em um necrotério. A maior suspeita da velma é a Ember. Ela jura de pés juntos que foi ela que matou os caras. Porém, foi. Bom, não sei. Eu e a série vamos esconder essa informação de você até o final para que você fique preso no vídeo até o final. Ui, estou tão interessado. E assista até o fim falando sobre essa série chata. A coisa vai pra frente mesmo quando o Novo descobre que sua vovó que deveria estar morta está viva. Então ele vai com a Daphne até onde ele acha que ela está, num sanatório. Realmente encontra uma velha, mas ela apaga os dois com uma seringada. Enquanto isso, um grupo de revoltados, depois de verem um post da velma falando que a Ember era uma serial killer bruxa assassina. Estão querendo matar a Ember. Mas por agora... Vamos botar a bruxa na fogueira. Let's go! Não importa porque voltamos ao Novo, que é acordado por sua vovó e descobrimos que ela está escondida do exército há 30 anos por causa de um tal Projeto Scooby. Projeto esse que se você não lembra o que é, problema é seu. Projeto Scooby? É pra formar o Scooby-Doo? Não vou não. Contextualizando um pouco, ela trabalhava trocando cérebro de pessoas pro exército até que um dia não quis mais e agora vive. Ainda aí fazendo isso por algum motivo fútil, mas que se dane. Partindo pra Ember, estão querendo botar fogo nela. Queima! 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 Uma arma dizendo que precisa da bruxa pra bruxa fazer um feitiço pra que a mãe da Velma aceite se casar com ele porque ela não quer aceitar. Queima! Uma arma dizendo que precisa da bruxa pra bruxa fazer um feitiço pra que a mãe da Velma aceite se casar com ele porque ela não quer aceitar. É, uma... Queima, bruxa! Loucura total. Porém, ele também não resolve nada e a Ember só se salva porque ao invés de sacrificarem... Uh! Queime a Velma! Queime a Velma! Decide sacrificar a Velma que publicou merda sobre bruxa na internet. Caralho, é agora, mano. Na moral, se a Velma for queimada viva, eu vou bater uma canhola no vídeo. É, essa série tá ficando cada vez mais maluca do que nunca. Pra pior... O que é que a Velma... Pera, eu nem tava ouvindo. É que quando eu vi a Velma amarrada a um posto, eu pensei, é agora, mano. Ela. Decide sacrificar a Velma que publicou merda sobre bruxa na internet. Quê? Ah, não pode xingar bruxa hoje em dia, né? Hoje em dia as bruxas depois da... Gente, se você é uma bruxa na vida real, um beijo pra você, tá? Tô só brincando, meu... Tá ficando cada vez mais maluca do que nunca. Eu já estive dentro dessa galera. Tem gente que realmente é boa pessoa, tá? Agora, falando sério, dentro do espiritismo e tudo mais, tem gente que é boa pessoa. Não concordo com as práticas religiosas, mas tem gente que é boa pessoa. Pra piorar, a mãe da Velma entra pro sacrifício também. Duas! E adivinha só como a Velma resolve tudo isso? Prestem bem atenção porque agora é a melhor parte. Ela pega foto de todos os caras que morreram e faz uma edição pra aumentar a pingola dos caras. Assim... Pera, eu acho que eu ouvi errado. Assim elas fazem eles acreditar que o assassino só tá atrás de homens pingoludos e todos os caras disfarçando sobre serem pintudos ou não vão embora. Eu não preciso ir embora, meu pau tá em 37! 37! Cara, 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 isso é tão ruim que dá vergonha até de narrar. Juro que eu só queria pular toda essa parte. 37. Mas é tão... 37. Ruim. Tão ruim que eu não quis sofrer sozinho, enfim. Depois a Velma sem querer tacar fogo em todo mundo, o pai dela chega apagando fogo e salvando o geral sem querer. E por outro lado, referenciando o fio... Foda-se, não queimaram a bruxa. Foda-se, não queimaram a Velma, caralho. Filme corra, aliás, se não ouviste, corra, te deixo o link aí em cima. O Salsicha tem a ideia de fazer a avó dele entrar no corpo dele ou no da Daphne pra sair desse sanatório sem ser pega pelo exército e salvar os cérebros das meninas que estão morrendo. Sim, porque aqueles cérebros morrem com o tempo se não forem cuidados por uma pessoa sabida. Saindo daí no corpo da Daphne, a avó do Salsicha, que é uma das cientistas mais brilhantes do mundo todo, estraga o negócio que poderia fazer os cérebros viverem mais porque por algum motivo ela mandou a Velma tomar conta de tudo. Sim, a cientista mais brilhante do mundo fez isso. Então ela designa a Velma pra pegar mais produtos químicos numa base... Pera, mas a cientista mais brilhante do mundo era uma mulher? Acho que tem algo de errado nisso daí. ...militar? A Velma com a ajuda do pai, que é amigo de infância de um general do exército, invade uma base do exército? E por outro lado, a mãe do Nóvio começa a discutir com a sua avó no corpo da Daphne porque enquanto a velha acreditava que o trabalho é mais importante do que tudo, a outra não perdoa a velha porque a família vem em primeiro lugar, trabalho depois. Foda-se, eu não quero saber. Quando é que o vídeo acaba? Eu vou amar a minha mãe para sempre. Sim, claro que vai. Mas eu nunca vou conseguir respeitar. Tá, o trabalho dela era importante, mas isso ainda não é desculpa para não ser presente. Então, não. O que importa? Ah, não consegui porque vocês estavam olhando, mas eu ia arrotar agora. O que importa é que no exército, Velma descobre que o Projeto Scooby foi reativado e... Ih, onde é que o Fred tem que botar a mão para ela? O que importa é que no exército, Velma descobre que o Projeto... Vixi... O Fred botou a mão na bucê. O Projeto Scooby foi reativado e pasmem, a velha sabia de tudo isso. Ela só fez a Velma errar toda a fórmula do produto salvador de cérebros de propósito para fazer a menina ir atrás e ter certeza de que o Projeto Scooby ainda é real. Ou seja, ela é realmente a cientista mais brilhante de editoras, as mais cientistas e dá as coordenadas para a Velma salvar os cérebros. Cérebros salvos com sucesso. Há uma notícia que ainda tem um serial killer assulta e ele tá matando gente e rep... Compadre... Uma serial killer. Ou seja, descobrem que é mulher. Por isso, o novo xerife manda toda das mulheres ficarem de quarentena no subsolo da cidade. E eu não tenho provas, mas tampoucos dúvidas que o xerife não pode fazer isso na vida real. Mas nada aqui funciona ou faz sentido. Então tudo... Acho que tá certo isso daí. Tudo bem, porque na proposta da série faz sentido, eu acho. Eu só não espero mais nada bom nem nada ruim vindo daqui, porque na minha cabeça já coloquei que é ruim. Inclusive, olha o que o roteiro nos fala aqui. Mas pra onde você vai se não se identifica como mulher nem como homem? E de diálogos assim, essa série tá cheia. Eu me incomodo, porque parece que ela te mete ideologia o tempo todo. É uma... Parece? Só parece? É uma série muito atual pra mim. Eu não gosto. Bom, quando a véia volta pro seu corpo, descobrimos que o cérebro... A mina se identifica como Raluca, tá ligado? O tempo da Daphne sumiu. Ele simplesmente foi levado por baratas. E numa espécie de viagem astral, descobrimos que a Daphne traiu a Velma com a Ember porque não tava gostando do jeito que a Daphne tava tratando a Ember. Eu não sei. Vou falar um negócio pra você. Eu não decorei os nomes. Portanto, quando você fala um nome, eu não sei quem é que você tá falando. Eu não sei de quem é que você tá falando. Porque eu não decorei os nomes. Davadeza. Aparentemente, ela traiu. Por mim, ela já é uma personagem que pode morrer. Ao menos nessa viagem astral, ela descobre que é uma pessoa boa porque ela sente culpa. Sim, ela traiu e sente culpa, então ela é boa. Ah, é? É só sentir culpa, então? Ixi, fechou. Sim, ela volta pro seu corpo porque as baratas devolvem o cérebro dela. Elas gostam muito de você. Fizeram uma coroa de frutas podres e cabelo. Você quer levar? Que queridas. Já a trilha das alucinações do Nóvel também são resolvidas aqui. Porque ele ainda se sentia mal vendo que o Fred acreditava que sua mamãe tava possuída pela avó do Nóvel e por isso matou os outros, mas não. Ele descobre que a avó do Nóvel está viva, que a mãe dele era realmente uma pessoa ruim. E com esse trauma jogado nas coxas do Fred, o Salsicha se livra das alucinações. Boa Salsicha. Porra, teve a série toda pra isso. A temporada toda tentando se livrar das alucinações. Vem em primeiro lugar, claro. Na quarentena das mulheres, ela é sem ju... Eu quero ir. Gente, alguém quer ir comigo? Eu até vou botar o nosso hino. Quem é que quer ir comigo para a quarentena das mulheres, hein? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Cê não é bom de pica. Caralho me cheio de pica Cheio bom de pica Cheio de pica de sangue de macho 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 Cheio bom de pica Cheio bom de pica Seu ponto de fita Seu ponto de fita Seu ponto de fita Ok, vamos continuar o react aqui Então eu pensam, ué, a assassina tava com voz de mulher Mas pode ter sido um homem que usou algo Pra ter voz de mulher Pode ser alguém que não se identifique nem com homem Nem com mulher, cê é muito magista falando assim Claro que tem pessoas que não se identificam nem com homem Nem com mulher e cê tem de respeitar senão Eu vou castar você no Twitter No Twitter Então conversam aqui e ali, ligam aqui uma coisa e ali E a culpa dos assassinatos por algum motivo Fica com o pai da Velma Que vai pro interrogatório policial Já a Daphne quando finalmente Encontra a Velma não conta sobre a traição Então as coisas seguem e quando O pai da Velma vai revelar um grandioso segredo Que ele sabe sobre o serial killer O general do exército dos Estados Unidos Chega cancelando esse interrogatório dizendo Que tudo isso é confidencial Pega no meu pau Foda Acaba Eu não quero mais É um domiciliar feita pelo exército E por ele Porque ele viu no dia A Velma descobre sobre a traição Então conversa Traição Traição Não vais fugir de mim Ah esta música é portuguesa Ninguém vai entender esta referência Com as próprias amigas Lá cara Eu não sei se devo comparar os personagens de Scooby-Doo com esses personagens Porque da franquia Scooby-Doo Ele só tem o nome Mas é difícil pra mim ver a Velma namorando a Daphne E bum Ainda levando uma gaia Mas a Daphne diz que foi só um beijo Blá 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 Foi só um beijo Blá e legal Segui Foi só um beijo Abrindo os documentos do pendrive E conversando com seu pai Velma descobre que alguns meses atrás O professor S O xerife E alguns outros caras que morreram Procuraram por ele pra pedir ajuda Que ajuda Todos esses caras trabalhavam em segredo no projeto Scooby E dentro do projeto tinha um certo soldado Que tava causando muitos problemas internos Ou seja Acreditam agora que é esse soldado quem tá matando ou matou os caras Em determinado momento Mais pra frente A série pega todo mundo de surpresa Quando descobrimos que a Daphne não traiu a Velma Oh meu Deus Foda-se E que sim amaldiçoou a mesma com aquela macombeira lá Porra então porque tu disse que beijou a menina rapariga Elas então meio que se desentendem Mas se entendem Se desentendem Se desentendem E tudo avança mais e mais Quando todo mundo aí começa a ser perseguido pelo exército Que quer esconder um segredo E o grande segredo É que no exército É que meu pau é grosso Chega nunca mais Um tal de tio Scooby Um cara que andava sempre mascarado Criou um ser horrendo com essa coisa de trocar cérebro Um super soldado que matava todo mundo que incomodava ele Logo esse super soldado acaba sequestrando a Velma E agora levantem e prestem bem atenção Porque descobrimos que esse vilão é nada mais nada menos de nada mais que O Scooby Scooby Sim O mesmíssimo Scooby Lu Poder Canino Ah Scooby Lu E sim ele referencia o tal Poder Canino Poder Canino E o que achar disso Não sei cara Gostei da referencia E apesar da série ser ruim Se você tiver sob o efeito de alguma coisa Ela fica até assistivel Ah eu acho que se eu beber Umas Trinta cervejas Além de claro A referencia do Poder Canino pra mim Foi ótima Scooby Lu diz pra Velma Que não matou ninguém Que anda tendo uns sustos esquisitos por ai Que foi criado pelo exército Pra agradar jovens e xeridos Eu não mamei ninguém não E ele é ratão de mulher Porque ele tem uma cachorra ai no covil dele Eu não mamei ninguém A coisa é que Scooby Lu faz uma cena dizendo que não é o vilão E que é o gine... Eu não mamei ninguém Eu imagino o cão assim É um herói que quer incriminá-lo Então pede a ajuda da Velma Solta ela mas ela foge E enquanto isso nossos outros heróis procuram por ela Ah e procuram ao som de uma música clássica de Scooby-Doo Essa aqui só reconhece quem é antigo no desenho Eu não sou Aliás uma ótima referencia eu achei A história do Scooby-Doo A história do Scooby-Doo O bom pelo menos de acordo com ele é a seguinte Há dois anos atrás um tal tio Scooby conseguiu convencer os militares de que um cachorrinho fofo cheio de bordões Seria a forma perfeita de se infiltrar e controlar jovens entrometidos Então assim ele foi criado Era um ótimo soldado Porém o mesmíssimo general com toda a inveja do Scooby-Doo armou contra ele para que ele fosse expulso do exército Porém os outros não concordaram com essa expulsão Por isso foram mortos pelo próprio general E agora quem tem a culpa de tudo é o Lu Apesar da Daphne não acreditar em nada A Velma aparentemente Repito O cachorro dirigindo Foda-se Foda-se Aparentemente acredita e decide ajudar o cachorro Então ela consegue deixar o Lu sozinho com o general Para o Lu supostamente conversar e conseguir uma confissão dele Porém quando vê o general o cachorro parte logo para a morte direta Então ele sim revela que é o vilão Mas porque o próprio projeto Scooby transformou ele nesse monstro Não ele Então Ah sim Eu também sou o Salvador Coringa porque a internet me coringou Não fui eu Por isso ele tinha tanta raiva dos caras Com essa confissão a Velma que já sabia de tudo desde a primeira vez que viu o Scooby-Doo Sim ela diz que viu e já notou que ele era o vilão Arma pro cachorro e prende ele Que vai preso sorrindo porque diz que logo logo vai se soltar Porque tem um monte de infiltrados trabalhando pra ele E um desses infiltrados pelo que parece Pasmem É a própria vovó do nóvio que tá querendo colocar o cérebro do Lu no cérebro de uma garoto humana Que legal Nossa Já o tal mascarado tio Scooby A Velma começa a procurar por ele e bum Ele aparece dizendo que se ela não parar Toda a família dela vai morrer Então ela fica Antes do Natal Vai morrer antes do Natal Quer comida mas continua procurando mesmo assim E em determinado momento descobrimos que a avó do Salsicha ajuda o Lu Porque o tio Scooby apareceu pra ela com uma proposta irrecusável Ele levou três corpos sem cérebro e disse que se ela ajudasse o Lu a ficar Três corpos sem cérebro ou seja três mulheres Não fui eu que falei foi o desenho Não fui eu para de olhar pra mim foi o desenho Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo A mais Sangrenta final Mata a Velma por favor Na moral Não é possível que ele sobreviveu a essa porra Na moral Vou tirar esta música aqui Se eu conseguisse Ai meu Deus A velma morre Sim, porque ela morre e fica só o espírito Lu morre, adeus Lu, sempre te lembraremos por Então a velma também morreu, virou um fantasma E tudo termina com a macumbeira dizendo que vai tentar trazer ela de volta no Halloween Não, para de macumbir-se Série esquisitíssima, que não tem nada a ver com Scooby-Doo Mas porém, entretanto, todavia, sim Apesar de confessar que é ruim, também confesso que muitas vezes tem umas piadas que se salvam Esta segunda temporada foi melhor que a primeira Isso é verdade, tá? Eu estive aqui coringando o vídeo todo Mas a segunda temporada foi melhor que a primeira Raras, mas se salvam A animação é bonita e o mistério é até legal E o meu pau é grosso Tchau, Clark Ah, e se você assistir no projetor, eu te garanto que ela melhora em uns 10% essa série No mais, os personagens são ruins, a maioria das piadas são ruins Mas uma coisa que não é nada ruim é o projetor que você pode... É o meu caralho, Clark, chega! Dá pra sair desse vídeo bom, dessa série de merda Chega, Clark E assistir alguma outra coisa Te garante que vale muito, muito, muito a pena Também vale muito a pena seguir o criador de conteúdo no Insta Afinal, eu compartilho bastante a minha vida por lá Eu não, eu é só Sporting, igreja, igreja, Sporting, Sporting, igreja É só isso É isso, aproveita Mas se quiser, sigamos lá também Aproveita a promoção, aproveita o vídeo, aproveita o cinema Aproveita o vídeo Deixa pra lá, cara Aí você já tá no... Cheio Pão de Pico 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 Tchau, Clark Foi um prazer ter você aqui outra vez Eu tirei a música do vídeo, mas eu ainda tô ouvindo Um beijo, Clark Até uma próxima Cheio Pão de Pico Cheio Pão de Pico